Hoje eu vou trollar um hater, hoje eu trouxe ajuda E hater pra mim não tem vez Vou te dar uma chance, segura E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus logo da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou trollar um hater Isso mesmo, rapaziada Hoje eu vou trollar um hater E mano, eu não vou trollar sozinho não Hoje eu trouxe ajuda Que aqui ó, minha vizinha, Natália Natália, minha vizinha, tá aqui comigo hoje E ela vai me ajudar, né Natália? Você vai me ajudar nessa? E rapaziada, vou explicar aqui pra vocês O jeito que vai ser isso, mano Se liga no que que aconteceu Tem um cara aqui, que me mandou mensagem, mano No Instagram, me esculachando, tá ligado? Me esculachando Olha aqui o que que ele escreveu pra mim, se liga Olha ali, rapaziada, e aí, cuzão Pagando de corvetinho alugado Tu deve ser viado Não pega nenhuma dessas minas Seu vacilão Esses vídeos é uma bosta Se um dia eu te encontrar na rua Tu vai ver o que eu vou fazer Você viu o que que ele falou, né? Você viu Você viu o que que ele falou Isso aí é o que? Papo de invejoso, né? Com certeza Papo de invejoso Muito invejoso, por sinal Invejoso demais, né? Invejoso demais E galera, meu plano aqui é o seguinte Já que ele tá falando que meus vídeos são tudo uma bosta Que meus vídeos são ruins Ele vai se ferrar comigo Ele vai ser trollado por mim E pela minha vizinha Mano, o que que a gente já aprontou aqui? Essa mensagem que ele me mandou Já faz aí uns três dias E logo em seguida Eu falei pra ela Falei, me ajuda a trollar esse cara Porque o que ele falou Me ofendeu demais Então eu acho que ele merece Tomar uma ovada na cabeça Isso mesmo, rapaziada Eu acho que ele merece tomar ovada Você não acha que ele deve levar uma ovada na cabeça dele, não? Várias ainda, por sinal Jogar uns ovinhos nele? Pra ele aprender? Vai aprender Então E logo em seguida eu pedi ajuda pra ela Pra gente fazer essa trollagem com ele Pra ele aprender a não ficar Mandando esse tipo de coisa pros outros E aí ela foi e seguiu ele no Instagram E deu um like na foto dele Que, mano, foi suficiente pra sei lá Quanto tempo? Umas seis horinhas? Logo em seguida ele já veio mandando mensagem Você só curtiu a foto dele Umas seis horinhas, né? Seis horinhas Mostra pra nós aí o que ele te mandou Que eu tô curioso Sério, eu tô muito curioso Ele deu muito em cima, assim? Deu Mano, o cara não respeita nem a vizinha dos outros, véi Vamos ver o que vocês conversaram aí Deixa eu ver aqui Ele mandou um áudio Deixa eu virar pra cá Senão o celular vai filmar outras coisas aqui, mano Não posso ficar mostrando as coisas Posso ler aqui? Pode, ficou à vontade Vou ler Aí, rapaziada, o áudio Oi Nossa Coraçãozinho O que ele mandou aqui? Vamos O que ele mandou aqui? Ele mandou no áudio? O que não vai se ver, hein? Delícia Vamos marcar, ué Por mim hoje mesmo Vamos Ô, louco Sério? Nossa Sério Tá bom demais pra ser verdade, hein? Nossa, gata Então, demorou Vamos se encontrar, então O que você acha? Umas cinco horas Eu passo aí, então Te resgatar rápido demais Naquele rolezinho O que ele mandou aqui? E aí? E aí? Onde você mora? Pra me te resgatar Nessa hora aí, né? Falou Vamos colocar uma coisa Pra ele fisgar, né? Porque senão Não consegue trollar ele, né? Não tem como a gente Trollar ele Com ele vindo até nós, né, Natália? Não, a gente tem que ir até lá É Aí a gente marcou aqui A cinco E ela passou o WhatsApp dela Conversa do WhatsApp Acho que não precisa nem mostrar, né? Pra galera, né? Não Conversa do WhatsApp Não precisa nem mostrar Olha aqui, ó O que que temos aqui Já no jeito Fala aí, Jack Se o bagulho não vai ficar louco aqui Vai ser ovo voando Pra tudo que é lado, cachorro Ei, toma cuidado Toma uma espirrada de ovo Na orelha, hein? Vai voar ovo pra todo lado lá, ó E aí? Quer segurar aí? Segura, vai Ó, tô esperto, hein? A gente pegou o endereço da pracinha Que ele falou Pra encontrar com ela E a gente tá indo pra lá Eu vou filmar tudo, tá ligado? Porque a gente já sabe onde que é Então a câmera vai escondidinha, mano E ele vai ficar bravo Sério Esse cara nunca mais vai falar mal De ninguém na vida dele De ninguém De ninguém De ninguém na vida dele Rapaziada Só pra ele ficar ferezinha, né? Depois eu desço daí, mano Eu desço aí Daquele jeito Ali, olha, dá pra ver É aquele cara lá, sabe? Não, tá? Acho que sim Aí você fala pra ele que chegou de Uber e tal, sabe? Só que o Uber aqui vai fazer uma surpresa Tenta por aí Tenta trazer ele pra calçada Tenta trazer ele mais pra calçada aqui Vai lá, vai lá, vai lá E fecha o porta Pra ele não me ver Aí, rapaziada Aí, rapaziada Mano, olha, vou fazer o seguinte Acho que você não... Vamos, vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Um, dois, três E aí E aí Você me conhece? Conhece do YouTube? Vou te dar uma segura Segura Agora segura Não posso falar que é fake? Você não fala mal dos vídeos? Olha a vizinha aqui, olha Aí, rapaziada Falei pra vocês, mano? E aí, o que ele falou pra você? Então, vamos entrar no carro O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou pra dizer, irmão? É? Estava todo feliz, empolgado Ele tava empolgado? Achando que... Pera aí, então Que vocês já veem esse lançamento aqui da NASA Lançamento da NASA Tá vendo? Tá vendo? Tá louco, rapaz? Tá louco, mano? Não gosta de falar mal? Não gosta de meter o cacete? O tiozinho ali danizado Ele na pracinha É, mano? Toma a malada, Hater Mano, você tem que tomar cuidado Você encontrar esse cara Ele vai tá bravo com você, hein? Vai tá bravo com você, Vatória Não só comigo Mas com você principalmente Porque você armou tudo pra ele, né? Você armou tudo pra ele, hein? Eu armei Mano, esse vídeo, sério Merece muito like E se vocês querem que eu trolo Mais pessoa que não gosta aqui do canal Se inscreve aí Se inscreve aí Que vocês vão ver Se eu não vou trolar muito mais gente Mas muito mesmo Tá ligado? Porque pra falar mal Tem um monte Agora pra... Pra vir e somar, mano Tem poucos Não é verdade, Natália? É, filho Então aqui, ó Não gastei nem a bandeja inteira Isso aqui eu vou guardar pro próximo Então, 100 mil likezinhos no vídeo Se inscreve aí Que isso aqui, ó Vai pro próximo Quer ficar um homem? Você consegue quebra Não dirigir até em casa? Né? Porque senão, rapaziada Vai acabar batendo E esses homens Vão quebrar tudo aqui dentro Vai ficar um negócio, né? Bom Vamos lá Missão concluída, moleque Bom, rapaziada Tô de volta pra casa Mano Esse cara mereceu se dar mal É sério Ele mereceu Porque vocês viram As mensagens que ele tava me mandando Mano Me ofende demais Receber mensagem desse jeito E muitas vezes acaba me deixando pra baixo Sabe? Eu não consigo fazer vídeo Eu fico mal Então, eu pensei Falei Mano Esse cara vai ter o que ele merece hoje E eu tenho certeza que ele teve Eu achei que a reação dele poderia ser um pouco diferente Que ele poderia vir pra cima de mim Querer briga Uma coisa assim Só que Deu pra ver que o cara é um banana Né, mano? Na internet muita gente xinga Muita gente fala um monte de coisa Mas pessoalmente É um banana E é isso que a gente descobriu Hoje Aqui no canal Já vou avisando pra vocês Se vocês quiserem mais vídeos Igual esse Eu vou pedir pra vocês Se inscreverem aqui no canal Ficar de olho em tudo que eu ando postando Se você quer ver Eu trolar mais gente Que não gosta de mim Se inscreve aqui no canal E deixa o like Que vai me ajudar demais E bom Por hoje É só Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E até a próxima E até a próxima